Estes são os quase 5 metros do novo Jaguar XF e fica precisamente no meio do XE, que é mais curto, e do XJ, que é mais longo. Fica também no meio a nível de peso e preço. Assim sendo, compete com os rivais Mercedes Classe E, BMW Série 5 e Audi A6. No exterior o design é Jaguar, não há como enganar. É lindo, tem presença e não tem como passar despercebido. Na frente tem umas luzes diurnas em LED e uma grelha típica da Jaguar. A traseira é longa, mas ao mesmo tempo muito elegante. Apesar de aparentar um ar pesado, na realidade com uma arquitetura leve em alumínio, o XF pesa cerca de 1600 kg e faz com que seja um dos mais leves do seu segmento. No interior é onde damos conta que os quase 5 metros do XF foram bem aproveitados. Os passageiros atrás têm imenso espaço em altura e também para as pernas. A mala é muito funda e tem pouco mais de 500 litros de capacidade e, como não tem muitos recantos, é fácil aproveitar todo o espaço disponível. Na frente temos um painel muito bem cuidado e, tradicionalmente, Jaguar. A pele abunda em todo lado nesta versão de equipamento e o cheiro faz com que eu tenha pena de não vos fazer chegar esse sentido através do vídeo. Como já é habitual nos Jaguars atuais, temos o seletor do modo da caixa que se eleva quando ligamos o XF e os ventiladores também são escamoteáveis. O tablet central controla tudo, desde rádio, integração com o telefone, navegação, climatização. É tátil e tem ainda atalhos as funções principais à sua volta. No geral funciona bastante bem e é de fácil navegação, mas às vezes parece algo lento a ringir em determinados comandos. O motor é um 2.0 diesel com 180 cavalos às 4000 rotações por minuto e 430 Nm de binário que estão disponíveis entre as 1750 e as 2500 rotações por minuto. É um motor sólido, silencioso, mesmo a frio não tem um trabalhar muito áspero, mas tem uma péssima companheira, que é a caixa de velocidades. Esta, neste caso, é uma automática de 8 relações e é uma desilusão porque é muito lenta e indecisa. Em regimes lentes não tem qualquer tipo de problema e adequa-se perfeitamente à personalidade deste Jaguar. Mas se optamos por andamentos mais vivos, esqueçam, portanto nem vale a pena. Ainda assim, os 0 aos 100 km por hora são despachados em 8.1 segundos e a velocidade máxima são 229 km por hora. Não que eu tenha experimentado, mas acredito. Os consumos, isso é que é preciso ter cuidado. A Jaguar anuncia 4.3 litros ao 100, mas é impossível, não pode ser. Eu fiz cerca de 300 km até esta bonita zona do Algarve, que está habituada a receber muitos Jaguars. E vim a rolar constantemente entre os 100 e 120 km por hora e o melhor que consegui foi 5.9. E quem me conhece sabe que eu consigo, muitas vezes, superar as médias das marcas. Portanto, neste caso, sendo impossível, aliás, as médias mais normais do dia-a-dia rondam os 7 a 8 litros ao 100. A nível de conforto, este XF trata-nos muito bem. A suspensão é macia e filtra muito, muito bem as irregularidades da estrada. Mesmo em modo Sport, continua a ser um conforto excelente, mas não há bela sem senão. A nível dinâmico, este XF não quer ter nada a ver com condução desportiva. A Jaguar tem um modo Sport, até para a caixa de velocidades, e tem patilhas de plástico atrás do volante, mas não consegue enganar ninguém. Este carro é para circular, descansado, pela estrada, entre as mil e as duas mil rotações por minuto, com zero vibrações, pouquíssimo ruído aerodinâmico, e um conforto destes bancos que não deixa ninguém indiferente, nem com queixas. Com preços a partir dos 54.400€, e que nesta versão Prestige começa nos 57.400€, eu pergunto-me o porquê de pagar o mesmo, ou até mais, pelos concorrentes alemães. Ok, os outros podem ser mais dinâmicos, é verdade, mas falta esta classe e requinte do XF. E foi apresentado recentemente o renovado Mercedes Classe E, que tem mais tecnologia e será certamente melhor nas estatísticas gerais. Mas não chegará aos calcanhares deste XF, em termos de personalidade no requinte. É que não precisa de ser bonzinho em todos os aspectos. A meu ver, basta ser brilhante em apenas alguns deles. Portanto, em jeito de conclusão, eu acho que este Jaguar está muito bem conseguido, nem que só seja pelo requinte e exclusividade que tem. Claro que os outros concorrentes alemães, são muito melhores na ficha técnica, mas falta-lhes esta personalidade deste Jaguar XF. Ora bem, serviço Uber Black, para já. Há aqui eficácia. Lisboa, se faz chevore.